Tem sido muito prazeroso passar esse tempo com vocês. Também é uma oportunidade de unir mais a Igreja BH. Muita gente está acompanhando. Alguns estão assistindo a aulas gravadas. Então, eu espero poder contribuir um pouquinho no crescimento de cada um e fortalecer essa mensagem que a nossa fé é uma fé robusta e que nós estamos em cima de ombros de gigantes. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu sei que o tempo é algo muito precioso e eu agradeço por vocês estarem ajudando esse tempo. Tem sido muito legal para mim. Nós que agradecemos. Pronto, falei. Já vou deixar no mundo. Obrigado, obrigado. Eu tenho recebido bastante retorno de vocês e fico feliz por isso. Vou lá compartilhar então. Eu sei que o pessoal está ansioso pelo tema de hoje. Está aparecendo aqui. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para todos nós. Bom, estão todos vendo aí, né? Eu quero falar hoje sobre dois personagens importantíssimos que eu quero apresentar para vocês. Talvez o mais conhecido seja Calvino, mas o Inglot também teve muita importância. Mas como eu sou bonzinho, eu vou tirar as dúvidas da semana passada, né? Então, o Lucas, que foi o Lucas, me perguntou sobre reforma protestante no Brasil. Então, vamos tirar uns minutinhos só para a gente rever algumas coisas rapidamente antes da gente entrar na aula. E eu trouxe para você, eu dei uma estudada sobre o tema, né? E o que eu descobri é que a reforma, ela chegou no Brasil... Deixa eu só tirar aqui, que eu tenho algumas telas que estão me pegando aqui, atrapalhando as minhas quadradinhas aqui. Ótimo, beleza. Então, a reforma no Brasil, ela tem algumas tentativas no século XVI, mas a intensidade mesmo foi no século XIX. Eu vou falar um pouquinho rapidamente. Eu tinha comentado, o Lucas me perguntou, né? Quando que começou a reforma no Brasil. Então, assim, eu falei da tentativa, né? Do Rio de Janeiro, teve os franceses, ainda era a colônia, ainda a religião oficial era o catolicismo, era proibido os cultos. Então, esse foi um grupo que foi abafado rapidamente, né? E também eram grupos que entravam pelos inimigos, né? Os holandeses lá no Nordeste, eles entravam e traziam também a fé, né? Mas o que aconteceu? No Brasil, teve dois impulsos, né? Do protestantismo. Então, primeiro, ele acontece, porque começa a ter uma... o comércio, né? Começam vir imigração europeia, principalmente ingleses e alemães, e aí teve intercâmbio de produtos, né? Mas sempre também de ideias. Então, nessas ideias, acabaram entrando o protestantismo. Nada oficial ainda, né? Só que o Brasil se torna independente, acho que em 1822, né? Em 1824 tem a primeira Constituição brasileira e nessa Constituição é tolerado cultos não católicos. Então, assim, se passa a permitir que outros cultos sejam apresentados, né? e as pessoas podem exercer a fé. Mas ainda é uma coisa, assim, muito orgânica, não é nada organizado. É conforme vem os... as pessoas vêm pra cá e aí vai exercendo a fé e isso vai tornando, assim, um pouco conhecido, né? Em 1824, aí vem os anglicanos, episcopais, né? Que são anglicanos, mas norte-americanos. E lá no sul, né? Todo mundo sabe, tem muito alemão, então os luteranos começaram aí no Brasil. Então, lembra, a reforma foi em 1517. Nós estamos em 1824, demorou bastante. Ainda é o primeiro, o primeiro passo, né? Aí o segundo impulso da reforma no Brasil foi em 1850. Aí chegam, de fato, missionários. até então, as pessoas vinham por trabalho, né? Pra novas oportunidades. Somente em 1850 é que existe um time missionário, é que as pessoas estão focadas em propagar a fé protestante, né? E aí se estavam aqui as igrejas congregacional, presbiteriana, metodista, batista e episcopal. Eu não vou ter tempo pra falar um pouco deles, mas se você fazer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai saber um pouco delas. Algumas curiosidades, né? Por que que demorou tanto pra chegar a reforma aqui, né? A primeira igreja, de fato, antes de falar por que que a reforma, contudo, né? Organizada, como missionários, demorou pra chegar. Antes de explicar isso, eu queria falar pra vocês, né? Que se a gente... Tem uma historiadora, Jaqueline, até já ouviu um podcast dela, e que nos estudos ela descobre que a primeira igreja reformada é em Potiguara, né? Que nasceu de uma união de índios e holandeses, quando eles tentaram invadir o Nordeste. Então, assim, a primeira igreja evangélica das Américas aconteceu no Brasil. Teve depois igrejas evangélicas indígenas, né? Nos Estados Unidos, mas a primeira nas Américas foi do Brasil. Então, olha que interessante, né? Foi logo assim quando a vinda dos holandeses pra cá. E um fator, né? Você pensa, puxa, por que que não chegou antes, né? Um fator é que Lutero, ele tinha a crença que Mateus 28, 18 a 20, ele já tinha acontecido na Europa, né? Ele não tinha nem ideia, nem pensava no novo mundo, né? Então, ele não via a necessidade de enviar missões. Se já toda a Europa, né? Que era de mundo que ele tinha já foi alcançada pra que enviar missões. Aí começam, né? A se descobrir novos lugares, né? Então, o pessoal começa aí a desbravar o mar, né? E aí, sim, o pessoal vai percebendo que há uma necessidade. Por isso que demora um pouquinho aqui pra chegar, né? Reforma. Então, essa é a curiosidade. a outra questão que me perguntaram, acho que foi até o Sérgio, foi a questão da esposa de Lutero. O nome dele era Catarina von Bora. Ou Bora, eu não sei direito. Mas aí está o nome dela. E é muito interessante a história dela, né? Pra vocês saberem. Ela nasceu 29 de janeiro, né? Ela ficou conhecida como a Madame Lutero. Uma mulher muito forte, apoiadora mesmo das causas de Lutero, né? Então, qual que é a história? Lutero casa com o inimigo 1525. Ela é uma ex-freira. Quando a reforma chega em alguns conventos, muitas freiras se rebelam, né? Então, elas fogem. Elas não querem mais viver a opressão da igreja. E a Catarina foi uma delas. Mas o que acontecia? Geralmente, os pais enviavam as filhas para os conventos ou era para ter uma boa educação ou porque não tinha como sustentar. Então, a filha acabava que ficava lá. Então, quando elas saíram, não tinham para onde ir. Algumas, sim, conseguiam voltar para casa dos pais. Mas a grande maioria, não. Então, Lutero se sentia responsável, né? Então, tem um grupo de ex-freiras que vão encontrar com ele. E uma delas é a Catarina e ele tenta arrumar maridos para cada uma, né? Aí, ele arruma um marido para ela. Aí, ela fala assim, ah, eu só aceito casar se for com você, né? E Lutero não era bobo de nada. Ele se casou com a Catarina. Então, a história dele é interessante, né? A história do casal. Então, ela era uma mulher culta, né? Ela teve acesso à educação quando ela participou desse convento. A reforma, o que acontece? Quando ela entra na vida de Lutero, a reforma já está estourando. É o começo, né? Por isso que chega nela a reforma. Mas é interessante porque ela participava das conversas, dos debates teológicos, dos estudantes, reformadores. As pessoas tinham muito respeito por ela. Ela tinha muita opinião também, né? Coisa que era muito difícil naquela época. Até mesmo das pessoas escutarem. Então, ela teve acesso a uma educação de qualidade. Ela tinha conhecimentos médicos de ervas medicinais, né? O Lutero até chamava ela de doutora Lutero. E também chamava ela de senhor Lutero, porque ela acabava que resolvia muitas coisas da família, né? De negócio. Porque, imagina, ele estava pregando a palavra, né? Não tinha como cobrar. Algumas vezes as pessoas ajudavam, mas ela que mantinha o dinheiro em casa, né? Fazia negócio, vendia porcos. Ela também era uma mestre cervejeira. Olha só. Ela gostava de uma cervejinha. Lutero também, se você estudar a história, ele gostava de cerveja. Então, ela era uma mestre cervejeira. E ela ficou conhecida por fazer negócio. Então, assim, a mulher que apoiou demais, né? Lutero, a reforma. Então, é aquilo que eu falei, né? Sempre as mulheres aí ajudando na causa. Tiveram seis filhos, dos quais duas morreram ainda. Ainda uma era bebê e a outra com 12 anos. Então, isso foi um episódio muito difícil para Lutero, né? Para ele e para a esposa superarem. Então, assim, não foi uma vida... A gente pensa, né? Puxa, se torna cristão. O Pai da Vontade de Deus não vai acontecer nada difícil. Aconteceu, né? E eles superaram muito bem. Tinha um casamento sólido, né? Foi companheira fiel. Ela cuidou de Lutero nos piores momentos de saúde. Ele teve muito problema de saúde, né? Ela teve lá... Ele teve depressão. Ela cuidou muito bem dele. Os historiadores falaram muito bem dela, né? Que ela foi um braço importante para cuidar da saúde de Lutero. E ela morre em 23 de dezembro de 1552. Foi um acidente, né? Durante a viagem. Ela sofre acidente. Então, ela falece. Então, assim, essas são as dúvidas, né? Que eu quis tirar de vocês da semana passada. Que vocês me falaram, né? Então, espero aí que tenha ajudado. Se alguém tiver mais dúvidas, depois me passa e eu vou tentar respondendo para vocês. Bom, chegamos, então, à nossa aula Reforma e Seus Personagens. Vamos falar, então, de Zwingli e Calvino. Quem é Zwingli? Espera aí só um minuto. Bom, é importante, né? A gente já tinha falado disso antes, mas Lutero, ele não foi o único reformador, né? Outros na Europa também estavam despertando para as verdades bíblicas. E interessante que isso aconteceu paralelamente. não é que Lutero influenciou a Zwingli, o que influenciou a Calvino. Eles, paralelamente, até de um método diferente, eles estavam chegando às mesmas verdades bíblicas. Isso eu achei muito interessante. Também, opa, também, assim, Zwingli, ele é conterrâneo de Lutero, ele tem uma diferença de meses. Lutero é alguns meses mais velho que Zwingli. Zwingli nasce na Suíça e ele também tem acesso a uma boa educação acadêmica. Lembra que eu falei que a reforma, ela acontece pelos acadêmicos, né? As pessoas que tinham acesso ao estudo, né? Então, ele estuda na Basileia, hiberna, ele recebe influência do humanismo, né? Ele forma-se em artes. Isso é interessante porque o humanismo, ele era muito ligado à razão. isso vai causar alguns conflitos depois entre Lutero e Zwingli. A gente vai, no decorrer da aula, que a gente vai perceber isso. E o interessante de Zwingli é que ele torna-se um profundo estudioso do grego, né? Então, com isso, ele consegue estudar muito bem o Novo Testamento. Então, ele se torna alguém que tem muita habilidade, né? Então, o que acontece? Quando ele decide ser um sacerdote, olha que interessante, geralmente, a gente vê assim, o sacerdote era aquele que entrava no mosteiro, né? Assim foi Lutero. Aí, com as experiências de Lutero, ele chega à conclusão aí da reforma. Mas, o caminho que Zwingli percorreu foi o contrário. A teologia, antigamente, era uma matéria, assim, muito importante, né? Filosofia, teologia, então, todo mundo estudava. E Zwingli foi um que estudou e se apaixonou e se aprofundou e ele se torna padre, né? Ele não passa por mosteiros. Isso vai fazer muita diferença na experiência dele, como ele chega à experiência, porque ele não sofre o que Lutero sofre. Ele não passa por toda aquela opressão, ele vai direto. Então, ele percebe, ele se torna padre, né? Um sacerdote de uma aldeia. Aí, ele percebe a ignorância dos outros padres. eles tinham muito pouco contato no testamento, eles sabiam muito pouco do grego. Então, pouquíssimo contato e ele começa a perceber, ué, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, a gente vai percebendo como ele vai sendo um pouco diferente, mas chegando às vezes as conclusões que Lutero. Olha que interessante, aquilo que eu falei, enquanto Lutero era um monge, um acadêmico, Zwingli era um padre com uma formação humanista, né? Então, a gente tem uma pessoa que tem uma formação mais racional e a gente tem Lutero que tem uma formação mais medieval, né? Ele tinha todos aqueles medos, mas os dois chegam à mesma conclusão, isso é muito interessante. Depois, lá na frente, vai causar um conflito e eu vou falar para vocês. Olha, então, Zwingli era padre, capelão, político, teólogo, era um católico piedoso, ele tinha muita preocupação com o lado social, né? E ele era um humanista, como eu falei, mais ligado à razão. Eu estou repetindo um pouco isso, porque esse é um dado importante, tá, irmão? E ele começa a pregar contra a salvação por obras, ele prega contra isso, ele fala, como que pode, né? Está entendendo? Ele também está estudando a Bíblia, ele também, ele não tem aquele viés, né, de opressão que Lutero tinha, mas ele começa a estudar, começa a comparar com o que ele ouve, com o que ele vê que a igreja prega e fala, não, peraí, não é isso que a Bíblia ensina. E ele percebe que isso se tornava uma ferramenta de opressão, né? As mesmas coisas que Lutero também concluiu, só que por meios diferentes. Então, ele começa a crescer, né? Porque na época medieval se considerava muito a intelectualidade, né? A pessoa que era intelectual, ela se destacava, aí mistura com o humanismo, né? Então, ele se torna um pároco, né? Ele começa a cuidar de várias pequenas igrejas em Zurique, e ele chega aos ideais reformadores muito parecidos com o Lutero, né? Então, ele imagina, né? O Lutero lá, com toda aquela experiência, aquele sofrimento que eu comentei pra vocês, e o Índio estudando a Bíblia, percebendo e chegando às mesmas conclusões sem conhecer Lutero ainda. Eles não se conheciam. Estava acontecendo uma reforma na Alemanha, e aqui nós temos o Índio também chegando às mesmas conclusões, só que na Suíça. Eu vou falar de algumas diferenças entre os dois pra você entender um pouquinho, né? Primeiro, o Lutero, ele chegou nas ideias reformadoras por meio de uma experiência pessoal, lembra, né? Ele tem lá, tem aquela questão da experiência de quase-morte, aí ele vai pro convento sofre demais, aí ele tem contato com as escrituras, e aí então ele chega naquela na escritura onde fala, né? Que o Jesus pela fé viverá. Então ele tem assim, é uma coisa muito mais, é uma experiência muito mais pessoal, né? Devocional, aquilo que vai mudando, e ele sai apaixonado, né? Então ele, aquilo o transforma. E a Zwinglio é um pouco diferente. Zwinglio, ele chega por meio de estudos, ele tá estudando, e fala, poxa, isso aqui tá errado. Então ele não tem aquele sofrimento, isso vai interferir muito na teologia. Não na teologia, a teologia no final da escritura vão ser muito parecidas, porém vai influenciar na maneira como eles vão praticar isso. Então, uma coisa que Lutero se colocava contra, qualquer coisa que a escritura condenasse. Só que Zwinglio era bem diferente, ele se colocava qualquer coisa que a Bíblia nem mencionava. Por exemplo, ele não aceitava instrumentos na igreja. Na Bíblia não li ninguém tocando, ainda que talvez, se ele vai lá pro Novo Testamento, ele acharia mais um órgão, porque o órgão não, tem talvez harpa, mas órgão não tem, então ele tirava. Símbolo de cruz, a gente tem muito ainda nas igrejas, o símbolo da cruz e tal, ele também tirava. É assim, mais ou menos o Zwinglio, se ele pudesse, ele faria o culto em quatro paredes bem branquinhas, um púlpito lá na frente e a pessoa falando com trajes bem normais, ele era bem radical com isso. E também uma coisa que Zwinglio defendia, um Estado protestante, Lutero não, Lutero ele queria a separação, só que Zwinglio, ele defendia um Estado, assim como tinha um Estado católico, ele queria um Estado protestante, ou seja, a fé oficial seria protestante, seria legítima, e essas foram algumas diferenças. Tem uma diferença importante também, que é sobre a ceia. É a maior diferença entre os dois, olha só que interessante, isso foi o que mais causou conflito entre eles. Eu, quando eu estava estudando essa questão, até até um tempo atrás aqui, eu pensei assim, eu lembro que um dia um irmão falou assim, o Marcos, tudo bem, criança, tomar a ceia, eu falei, cara, eu não tinha muita preocupação com isso, aí um dia, nos meus estudos, acho que eu ainda estava, acho que era nos últimos anos de teologia que eu estava fazendo, e deparei com essa briga dos dois, eu falei, gente, por que brigaram? É tão simples, e aí eu fui estudar mais, eu percebi, puxa, a ceia é algo que nós devemos estudar melhor, pensar melhor, sobre as nossas práticas, e aí eu dei uma aula sobre isso para a igreja, e a gente fala sobre o corpo de Cristo, fala sobre várias coisas, e eu acho interessante a gente ter um olhar bem sério em relação às ceias. Bom, então qual era a diferença? Quando o Zwing e o Lutero começaram a discutir sobre a reforma, um na Alemanha e outro na Suíça, a questão da ceia era o ponto de briga, porque Lutero, ele cria na transsubstanciação dos elementos, eu vou explicar um pouco o que é isso, e o Zwingli eu achava que era somente símbolo, então isso dividiu o ponto, irmão, de eles trabalharem, de impedir que eles trabalhassem juntos. Então, assim, foi tão séria essa discussão que eles falam assim, olha, nesse ponto a gente não tem o mesmo coração. é isso depois que eles percebem, né, Lutero lá fazendo a reforma, colocando as ideias dele, e Zwingli aqui, mais tarde eles percebem que eles estão defendendo a mesma coisa, só que eles chegam na ceia e eles se separam. O que que Lutero cria? Que a transsubstanciação dos elementos é o seguinte, quando fosse comer da ceia, né, então ter o corpo e o sangue de Cristo, para que você entenda um pouco, a hóstia e aquele cálice divino. Lutero cria que realmente isso acontecia, que o corpo de Cristo estava lá e que o sangue de Cristo estava lá. Você que tem aí um passado católico que eu tive, eu achava tão interessante, o padre tomava a ceia com cuidado, depois tinha aquele ritual de limpar bem, se sobrasse a ceia, se colocava dentro de uma gavetinha e colocava a luz acesa, e eu nunca, nem como católico, que eu entendia, depois que eu fui entender, a igreja católica tem esse pensamento até hoje, é tão sério para eles a questão da ceia, que é assim, é o corpo de Cristo estar novamente, então, se sobrar, tem até uma bula papal para a sobra da ceia, por exemplo, havia um caso que se sobrava e eles tinham que enterrar a hóstia porque era o corpo de Cristo, né, então, tinha toda assim uma questão também, e se caísse a hóstia tinha tudo, se caísse no chão, né, tinha todo o regulamento, então, era muito sério e Lutero manteve isso. Já Azuínglio, né, aquele cara racional, né, ele sabe, poxa, isso é só um símbolo, Jesus pediu só para a gente lembrar, então, ele não, ele não se importou muito com isso, ele tratava isso somente como um momento para a gente recordar mais ou menos a ideia que nós temos hoje, né, assim, um pouquinho diferente porque acho que Calvino, ele dá um sentido maior para a ceia, ele consegue falar, olha, não é só um símbolo, é um momento memorável, importante, né, mas também não no nível da transubstanciação, os elementos não se transformam realmente em carne e sangue de Cristo, né, então, assim, uma das coisas que toda igreja católica, você pode entrar no bairro mais simples, ela vai ser muito bem, ela vai ser bonita, né, por dentro, você vai ostentar, eu sou lá do Capão Redonda, a paróquia que eu ia era super bonita, né, pisos de mármore, não era aquela coisa enorme, mas era bonita, por quê? A ideia, assim, se o corpo de Cristo vai estar ali, se a ceia, se o sangue e o corpo de Cristo estarão ali, então ele tem que estar num lugar muito bonito, então você preparava o lugar para isso, então esse é um dos argumentos que as igrejas precisam ser muito bonitas, né, aquela parte da nave que é a parte onde fica a ceia, onde o padre está, ali, aí tem todo aquele ritual, então vem dessa ideia, que os luteranos até hoje creem assim, que vai diferenciar, diz o ínglio, nesse ponto, ele fala, não, nesse ponto não está certo, não concordo, cada um para o seu lado, né, olha só, então assim, estudem a ceia, porque é muito importante, Paulo fala, né, que alguns até ficavam doentes, né, para a igreja de Coríntia, porque não estavam entendendo esse momento, estavam tendo discernimento, mas esse é um assunto para depois. Lutero também, ele encarava a descoberta de zoinhos, como somente baseado na razão, né, e não na experiência de fé, ele tem um, tem um, alguns descritos que ele, algumas cartas que ele troca com o zoinho, ele fala assim, do zoinho, a sua razão, é uma porca razão, porque Lutero, ele não era fácil, né, ele tinha essa característica aí difícil, mas, é para você entender, né, como a, conflitou, essa questão da experiência com a razão, até hoje tem muito conflito sobre isso. também, ah, eu coloquei esse quadro que eu achei super interessante, né, mostra, é um quadro que mostra assim, é, Zwinglio, né, tentando dar a mão para Lutero, e Lutero falou, não, nesse ponto, é justamente o que eles tentavam retratar aqui, foi essa conversa entre, é, Zwinglio e Lutero. Bom, agora vamos focar, eu quis só mostrar essas diferenças para você entender, né, o que foi diferente na reforma de Lutero, o que foi diferente na reforma de Zwinglio. Então, vamos falar da reforma na Suíça, aí a gente fica bem focado aqui em Zwinglio, né, então, Zwinglio, com a reforma, como ele era um homem muito estudioso, muito respeitado, ele, só, só um minutinho, vou fechar ele para mim, ele era um homem muito respeitado, ele, ele convence as autoridades, né, e, então, quando vinham aqueles vendedores de indulgências, eles não davam, eles não conseguiam, porque eles eram expulsos, né, as autoridades não permitiam, porque a cidade estava, né, na verdade, o país e os estados, eles estavam aceitando os estudos de Zwinglio. Aí, o que acontece? Isso é muito interessante. Zwinglio, ele começa a bater de frente com o sistema papal, com as indulgências, penitências, né, quem é católico sabe que, bom, espero, eu sei que quem foi, né, quem é, não, quem foi, que teve o passado católico, sabe que as penitências eram muito comuns, né, você ia confessar e se levava uma penitência, e aí foi abrandando, mas antes eram muito mais sérias, né, então, olha o que ele fez, você sabe que um católico para, na época da quaresma, então, são 40 dias, assim, comer carne, isso é muito sério, isso vem desde antes. E aí, Zwinglio, ele reúne toda a paróquia dele, né, o pessoal já estava com as ideias da reforma, já estavam bem, bem ensinados nessa, nessa, nesse quesito, e eles fazem um churrasco de salsicha durante a quaresma, né, para confrontar, imagina se aquele mundo católico, todo mundo lá, fazendo penitência, e aí Zwinglio fala, não, isso não existe, e para comprovar, e para bater de frente, vamos fazer um churrasco, né, Zwinglio é um cara bacana, o Papa não foi convidado para esse churrasco, com certeza, não gostou da ideia, né, esse foi um dos motivos que teve esse racho, que é onde Zwinglio, ele rompe a Suíça, ela inicia, então, a reforma, né, é o estupim, né, é o, é o, vamos quebrar aqui, e aí, então, a Suíça começa a abraçar a questão da reforma, mas foi muito interessante, se quiser até colocar para você, claro que não, acho que não queimou tanto assim, mas, foi muito, foi um até engraçado, né, mas provocou o sistema. Bom, Zwinglio, ele vai se fortalecendo, né, e olha que interessante, o processo que ele faz é muito parecido com o de Lutero, ele percebe, a educação precisa ser pública, não dá mais fácil para manter os acadêmicos, né, o povo precisa ter acesso à leitura, para aprender a ler, porque as Bíblias estão sendo traduzidas, tá chegando, né, e o povo precisa ter acesso, então, ele decide trabalhar no sistema de educação, e dando acesso a todos, é isso que eu falei, a reforma, ela é muito importante, porque ela mudou uma sociedade, mudou países, e desenvolveram os países, por isso que os países europeus são bem desenvolvidos, porque eles tiveram acesso à educação, e educação de qualidade, então, assim, começa a estabelecer também a ideia do sacerdócio universal, ou seja, todos os cristãos, inclusive leigos, eles podem pregar o evangelho, e ensinar o evangelho, você não precisa ser um padre, né, então, é o que a gente encontra na carta de Pedro, cada um tem em si o poder, né, o evangelho, ele é disponível, então, você pode ensinar, você não precisa ser um oficial da igreja, isso foi super inovador, isso foi, assim, transformador, né, Então, irmãos, eu volto a falar com vocês, né, nós precisamos, sabe, voltar a ter essa paixão, estudar a Bíblia, custou tanto, sabe, irmãos, homens morreram por isso, foram em dez defendidos ali, no braço, né, então, como eu falei no começo, nós estamos, sim, montados em ombros gigantes, então, quando eu penso nisso, eu penso assim, puxa, eu preciso valorizar mais, esse, o sacerdócio universal, de um irmão poder ir lá na frente, compartilhar uma escritura, a gente poder ensinar a Bíblia, a Bíblia ao outro, isso tem muita, muita importância, né, e eu queria que é um momento para a gente pensar nisso e ter essa gratidão, né, ah, então, tá aí como que era, né, eles tinham, o Zwing investiu bastante aí na educação, e isso é algo que a gente tem que comemorar, e falar, olha, você sabia que a educação pública tem origem na fé cristã, isso é muito legal, bom, mas nem tudo são flores, a gente está aqui muito animado, porque o Zwing está mudando, ele está dando o país, ele está dando acesso, as pessoas estão tendo educação, estão felizes, está tendo churrasco, né, começaram os conflitos, o que acontece, a Suíça, ela era formada por estados independentes, né, então, assim, é muito parecido, assim, com os Estados Unidos, tem a nação, mas tem os estados, e cada um tem a sua, a sua constituição, e tem uma maneira de atuar, o que acontece, alguns estados da Suíça, falam, não, a gente quer continuar sendo católico, a gente não aceita a reforma, isso começou a causar conflitos, a gente vai ver que virou uma guerra, né, aí o que acontece, esses conflitos, combinam com a invasão dos católicos em Zurique, porque, assim, o Zwingl também não era aquele, ele falava assim, ah, não, tudo bem, cada um segue a sua fé, ele falou, não, ele estava tão convencido que a religião católica estava errada, que ele não aceitava, lembra que eu falei que ele era um cara muito da razão, muito radical, ele falava, olha, se não está, não vamos fazer, então, a igreja católica, ele era uma igreja herética, ele não podia aceitar que ela existisse, ou que as pessoas continuassem nessa fé, então, entre guerra, porque alguns estados não pensavam assim, e o que acontece com a guerra, ele é morto em combate, olha só, ele era tão racional, as bases dele são humanistas, que ele vai defender a fé na base da guerra mesmo, então, ele é morto em combate, e qual foi o resultado? No final desse conflito, os estados, eles entraram em acordo, e cada um chegou à conclusão que pode seguir a sua própria religião e com liberdade, então, essa foi, assim, resumidamente, mas bem resumidamente, a história de Zwingli. Então, entende a importância dele na reforma? Ele pega uma parte importante, que é a Suíça, todos os estados, ele transforma com os ensinamentos, ele tem uma pegada diferente de Lutero, ele é um homem mais focado na razão, e ele alcança muitas pessoas assim, muda todo um estado, e também acaba que promove, infelizmente, pelo conflito, a situação terminou assim, olha, cada um pode seguir a sua religião, e é a liberdade de culto, que depois se espalhou, isso é importante. Então, a gente fica por aqui com os Zwingli, vamos agora falar de Calvino, tem alguns meninos aqui para a gente falar de Calvino, depois eu abro para vocês, mas queria encorajá-los a conhecer mais de Zwingli, ele tem, é assim, lá na frente eu vou falar de alguns movimentos, o Ana Batista, o Anglicano, e a gente vai falar um pouquinho de Zwingli também, ele deu a sua pisada na bola, que eu vou falar, acho importante a gente mostrar todos os lados, porque alguém pode dizer, ah, mas você sabia disso, então, eu estou tentando a minha explanação lá na frente te mostrar, assim, um lado obscuro de Zwingli também, para você ter todos os elementos, mas no final, irmãos, o que eu queria falar é que Deus usa pecadores mesmo, a mensagem, ela continua sendo espalhando sempre, haverão vozes defendendo o Evangelho. Então, eu deixei também figuras, né, da app, retratando a questão, né, dessa guerra que teve lá em Zulique, e também aqui, um quadro, né, falando da morte de Zwingli. Ótimo. Vamos falar, então, do famoso João Calvino. Aí tem a fotinho dele. João Calvino, ele é interessante também. Ele foi um dos principais pensadores da teologia protestante. Ele, 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 ele pensa a fé. Então, a gente tem um homem, Lutero, que ele pega a experiência dele, começa a fazer as teses e a bater de frente. A gente, a gente vê Zwingli, né, que também vai ensinando, mas até então, não havia, assim, uma sistemática da fé protestante. Uma teologia, né, havia um ensinamento, e aí Calvino vem, ele é aquele, ele é aquele homem que vai pensar na fé protestante. Então, ele nasce na França, em 1509. Ele também teve influência do humanismo, né, um homem muito racional. Ele teve contato com a teologia de Lutero, olha que interessante. Mas ele declara em um de seus escritos, que ele, na época, ele estava tão envolvido com a igreja católica, ele não, ele, assim, ele não percebeu. Ele estava tão atado à igreja, ele falou assim, eu não reconhecia, não estava, não estava no momento dele, né, então, para ele, o que Lutero escreveu, não fazia, na verdade, ele não parou para refletir, né, e mais tarde, isso vai acontecer. Ninguém sabe ao certo quando Calvino se converte, né, porque não há nenhum relato da, se ele teve alguma experiência, como que foi. Mas o que, que todo mundo entende, é que ele também, por ser um estudioso, ele também chega às vezes às conclusões. Olha que interessante. A teologia de Lutero não influencia, mas quando ele vai estudar, ele é outro acadêmico, né, ele é formado em direito, ele começa a entender, e aí ele abandona a igreja católica, né, para seguir a teologia dos protestantes. Aí ele começa a ter contato com o Lutero, com o Zwinglio, né, e começa a fazer, a pensar a fé. Então, ele renuncia a todos os benefícios eclesiásticos, porque ele era um outro também que chegava na, ele tinha um papel importante na igreja católica, mas não por ser um padre, mas por ser um intelectual da igreja. E quando ele rompe com a igreja, ele abre mão de todos os benefícios, né, a gente falou sobre isso, né, que as pessoas, a igreja católica na época, as pessoas que eram da igreja, né, eram os oficiais da igreja, tinham muitas regalias. Então, ele abandona tudo isso, e ele vai se exilar lá em Basileia, que era um lugar onde a fé protestante era bem disseminada, era um lugar seguro para ele. Então, só eu vou tomar uma agulha rapidinho. Então, assim, Calvino, ele era formado em Direito, né, e a teologia dele também, ela se distinguia, porque, como eu expliquei, né, Lutero tinha aquela questão da paixão, e ele era questão do estudo, até um pouco mais intenso de Zwing. Continuando, ele era mais focado no estudo sistemático das Escrituras, ou seja, ele fez um esquema, né, você quer saber sobre pecados, você quer saber sobre salvação. Ele faz um sistema onde você vai estudando e vai chegando às suas conclusões. E ele organiza as doutrinas elementares da Reforma. Ele é tido até como uma voz da Reforma, né? Então, imagina lá, Lutero cheio de paixão, Zwing lá guerreando, tentando ensinar as coisas, e de repente vem um homem, não, peraí, vamos estudar, vamos colocar no papel direitinho, e ele começa a sistematizar a fé cristã, a fé dos reformadores. Então, Calvino, ele sentia o quê? Que o chamado dele era estudar. O meu chamado é estudar, o meu chamado é produzir conteúdo, eu não quero ser líder da Reforma, não me envolva nisso. Ele via, poxa, Lutero está arrumando a confusão. O Zwingli morreu lá na guerra, né? Na época não tinha morrido ainda, mas é se ele ver que o Zwingli está brigando. Então, deixa esse pessoal guerreado, ele fala, eu só quero fazer um estudo aqui, eu quero mostrar, eu sou civilizado, eu sou um advogado. E ele não tinha muito esse desejo de estar na frente do movimento da Reforma, mas ele queria, sim, estudar. E ele, quando ele busca o exílio, mais para estudar mesmo, para ficar bem tranquilo, né? Aí, está aí Calvino, né? O super... Ele é aquele mestre que não queria se envolver com as ovelhas, né? Então, você já imaginou, mas não vai ficar assim, né? Então, em 1536, ele publica um resumo da fé cristã chamado As Institutas da Religião Cristã. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas, assim, a primeira versão ele faz no formato de bolso. Ele era muito inteligente, falou, vou fazer aqui, vou dar, as pessoas vão poder ler. Ele está, né, pensando assim, eu vou fazer uma reforma intelectual. Então, rapidamente, esse manual que ele faz era tão prático, né? Puxa, as pessoas viram, puxa, isso aqui faz sentido. Era tão organizado que viraliza, né? As pessoas não tinham internet mais de passar, né? Tinha imprensa já, e a coisa vai mais tarde. Ele está gastando tempo estudando, né? Se torna em quatro livros. Assim, se você quer falar de Calvino com propriedade, você precisa conhecer as institutas da religião cristã. Eu sei que as pessoas falam muito de Calvino, né? Eu vou te falar, eu já li muita parte, é muito material. Eu ainda tenho que ler muito mais. É sempre no filtro, né, irmãos? A gente pega o que é bom, descarta o que é ruim. Mas você não tem como falar com propriedade Calvino contra ou a favor sem você ler as institutas da religião cristã. Então, só a dica aí. E são quatro. Então, assim, Calvino é aquele que nós vamos receber a primeira sistemática protestante. Ele coloca no papel a doutrina básica do protestantismo. Por exemplo, se alguém perguntasse, o que você acredita sobre salvação? Ó, então toma aqui as escrituras. O que você acredita sobre pecado? Toma aqui as escrituras. Eu tenho aqui, até para mostrar para vocês, eu tenho uma sistemática. Entendeu? Essa sistemática é muito boa. Ela é reformada, né, porque foi objeto de estudo meu. Então, é muito interessante, né? Existe outra sistemática, mas essa aqui, ela é bem recomendada. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar. Vale a pena, né? Para nível de estudo, para tirar algumas dúvidas também. Então, assim, ele teve esse papel muito, muito importante. Aí eu pus aí a foto para vocês das institutas, né? Então, tem várias cores e cada cor tem verde, tem vermelha, né? Cada um tem uma atualização e não são baratos, viu? Não são baratos, são caras. Mas você pode achar alguma cor na internet, né? Mas recomendo, se você puder, comprar. Bom, Calvino, o que ele faz? Ele está naquela... Você está vendo? Ele está produzindo muito material e bom material, né? Então, ele vai lá para Estraburgo, numa cidade protestante, segura. Ele quer estudar, ele quer... Ele está vendo que o que ele faz, as pessoas gostam, né? Só que ele precisa fazer e passar por Genebra, né? E ali a vida dele foi mudada, porque Genebra estava começando, a reforma estava estourando, né? Então, precisava de líderes capacitados. Você quer alguém mais capacitado do que Calvino, né? Poxa, imagina chegar alguém na sua cidade, capado, assim, um mestre, né? E você fala, rapaz, a gente está sofrendo aqui, precisando de líderes. Você é o anjo que Deus mandou, né? Mas Calvino falou, não, gente, para com isso. Eu não me ponho nesse meio, não. Eu só passei aqui porque não tinha jeito. Eu quero ir para Estraburgo para fazer mais, né? Mais institutos, mais estudos. Mas aí ele tem um encontro com um homem que é fundamental na vida dele, né? Que estava na reforma lá em Genebra, que é Guilherme Farel. E ele insiste que Calvino liderasse a reforma lá, mas aí Calvino é enfático. Aqui está a foto do Farel, né? Um retrato dele, uma pintura. Ele tem uma cara sinistra mesmo, né? Esse homem é muito bom de argumento. Você vai ver o que ele fala para Calvino, que convença Calvino ficar e se tornar um dos maiores líderes da reforma. Diante da negação de Calvino, olha o que Farel fala para ele. Que Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade de buscas para estudar. Que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Então, assim, Calvino, Puxa vida, né? Eu não vou correr esse risco. Então, Calvino se sente impactado por essas palavras, né? Farel entrou ali com uma flecha no coração dele e ele desiste dessa viagem de ir lá para estudar, né? E ele fica em Genebra e ele se torna um grande líder e reformador, né? E a reforma na Suíça, ela se fortalece. Então, é muito interessante essa... Como Deus vai levantando pessoas, quando a gente, às vezes, quer ser só ovelhinha, né? Não é bem assim. Deus sempre vai nos chamar e glória a Deus por isso, né? Então, finalizando aqui a parte de Calvino, né? Outra vez, irmão, muito geral, eu tô falando muito, assim, pra falar da vida desses homens, eu terei que gastar muitas coisas. Eu sei que tem temas polêmicos. Eu tenho uma convicção, assim, se eu não vou ter tempo pra esclarecer um tema polêmico, é melhor eu nem falar, né? Mas, assim, tem muitas coisas que a gente pode aprender com Calvino. Então, finalizando. Uma das polêmicas é que o pessoal conhece muito Calvino porque escuta as questões da pregestinação, mas, olha que interessante, isso não era um problema na época. Tanto Lutero, como Zwinglio, como Calvino, eles não tinham problema com isso, né? Não era um tema polêmico a pregestinação. Mais tarde, se torna, e eu vou explicar porquê rapidamente. A questão da pregestinação, ela só vai ser questionada um século depois, pelos remonstrantes. Quem eram esses remonstrantes? Eles eram seguidores da teologia de Jacobus Armínios. Mas é outro assunto também, isso aí da pano para a manga. Aí vem as duas, para você ter uma ideia, vem as duas maiores correntes do cristianismo, calvinistas e arminianos. Todo mundo tem influência deles. Talvez não conheça esses términos, né? Mas você tem influência, sim, ou de um ou de outro. Mas aí é outra conversa. Então, essa aí é a fotinha do Jacobus Armínios. Ele questiona muitas coisas, principalmente sobre a questão da pregestinação, salvação, né? E é bem interessante também. Não vou entrar no tema aqui, porque é polêmico. É uma discussão de séculos e séculos. Eu não vou resolver aqui no PowerPoint em 15 minutos. Então, é uma coisa legal para você estudar. Bom, olha só o que eu falei. Calvino também teve problema com o Lutero, em relação ao quê? A ser. Porque lembra, Lutero tem aquele... Não, é o corpo de Cristo. A transsubstanciação acontece, né? Os elementos são transformados. O pão vira corpo de Cristo mesmo e o vinho se torna sangue de Cristo mesmo. E Calvino é interessante, porque ele não cria na transsubstanciação dos elementos, mas ele encara como um ato memorial. Ele dá um upgrade, né? Porque para as oingles é só... Não, isso aqui é um momento, é um ritual que a gente lembra de Jesus. Jesus mandou fazer a coisa mais racional. Ele fala, é uma coisa assim que a gente vai pensar, que a gente vai usar a razão, mas também é um memorial, né? Tem algo assim de espiritual, de importante, que deve ser considerado para a gente recordar o sacrifício de Jesus. Ele humaniza mais a questão, né? Humaniza ao mesmo tempo e também espiritualiza sem exceder, né? Sem ir para a transsubstanciação, que era a questão de Lutero. Mas Lutero não aceitou isso. Então, assim, por causa dessa diferença da ceia... Olha só, a ceia do Senhor dividiu grupos, né? E aí os luteranos ficaram conhecidos como luteranos e os reformadores como calvinistas. Irmãos, boa noite a todos. Quero, assim, agradecer demais o tempo que vocês estão dispensando para aprender. Espero estar honrando aí esse tempo que vocês estão tirando, né? Para gastar um tempo conhecer mais sobre a fé. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente pode tirar uns minutinhos aí para responder, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar isso com vocês. Ô, Márcio. Oi. Então, esses reformadores aí, eles achavam que dessa reforma iam surgir outros movimentos, como os protestantes, os evangélicos, ou eles pensavam que ia ser reformada a Igreja Católica só, né? Que eles eram da Igreja Católica. Ó, o que acontece é o seguinte, é, Lutero, você lembra na aula de Lutero que eu falei? Que Lutero, a ideia dele era ajudar a Igreja Católica, era transformar a Igreja Católica. Não era nem contra, né? Mas ele percebe que não dá. O Papa não abria a mão da posição dele, né? Então, tem muitas diferenças. Você pode depois dar uma revisão nessa aula e você vai perceber. Então, eles falaram, não, não dá pra... Na verdade, eu acho que a intenção deles era não ter duas igrejas ou várias igrejas. É uma única fé. Uma fé reformada. Uma fé baseada na Bíblia. É claro que por ter, né? Isso até é uma crítica que a Igreja Católica tem com o pessoal da Reforma. É que, tipo assim, então, banalizou. Mas não é bem assim, né? Porque, lembra do sacerdócio universal de todos os santos? Porque, imagina você ter um problema na igreja. Aí você não tem pra onde ir, né? Você não... Aí hoje, assim, eu tenho um problema na igreja, eu vou abrir minha própria igreja. Esse foi, assim, o efeito colateral da Reforma, digamos assim, né? Porque, irmãos, somos homens, né? A gente não vai ser... Não existe igreja perfeita, não existe... Por isso que nós temos que ter um zelo pela palavra de Deus, né? De ensinar a palavra. Porque quando você sai disso, você pode formar uma outra igreja, né? Como a gente tá? A gente... É a nossa história, né? Eu gosto do que eu disse, porque ele é real. Ele não é um conto de fado, não é uma invenção. Seres humanos, pecadores, né? E Deus sempre cuidando, né? Sempre mantendo fiéis. É, eles eram contra, assim, a doutrina, né? A opressora lá dos papas, tudo aquelas coisas que ele... Indulgência, penitência. Então, não é bíblico aquilo, né? Então, tinha que... Você vai ver depois que existe a reforma da reforma. São os outros movimentos. Que eu vou falar nas próximas... Valeu, obrigado. as últimas duas aulas. Muito bacana, né? Obrigado, Pedro. Marcos. Oi, Claudinei. Você que falou que você não ia falar, entrar tanto, assim, na questão do arnianismo, né? Do holandês lá. Pegando, assim, pra nós, não sei, dentro dos estudos que você fez, você acha, né? Que a nossa igreja, dentro dessas linhas, ela é mais voltada pra arnianismo, ou calvinismo, ou uma outra coisa. Arminiana. Tem uma opinião sobre isso, assim? Tem. Nossa igreja é mais arminiana. Ou ela se tornou arminiana depois, eu não sei, né? Olha, você sabe que se você estudar a origem da nossa igreja, você vai ver raízes presbiterianas. Isso mesmo. É que eu estudei isso. Eu estudei isso mesmo. É o que eu tô falando. Aí, depois, você vai ver que nós temos uma influência arminiana. Então, não só uma mistureba, mas, assim, se eu fosse analisar, eu acho que a nossa igreja tem demais pra ser uma igreja arminiana. Eu, estudando isso, eu percebi que a gente tinha fortes tendências calvinistas, né? Antes de 2003. Até 2003. Depois. Sim e não. Sim e não. É fortes calvinistas e fortes arminianistas. Então, assim, é uma mistureba, cara. Não, sim, até hoje, com certeza. Oi? Mas, obrigado. Até hoje. Mas, obrigado, viu? Nada. Se alguém tiver mais perguntas, vamos lá. bem embaixo. Fala, Lucas. Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta da... da Carla. Daí, ela falou o seguinte... Ah, tá, tá. Foi, então, a partir de Zwingli, o que se anulou as imagens e cruz? Pode ser, sim, porque Lutero, ele vai bater mais tarde contra imagens, mas acho que não era uma coisa que o incomodava muito. Vai incomodar Lutero na relação, assim, porque ele sabe que qualquer um para ter acesso a Deus vai para o meio de Cristo. Precisa de santo, precisa de padre, né? E ele vai fazer isso. Mas, assim, o que mais mexeu... Tipo assim, a primeira briga de Lutero foi com as indulgências. A Zwingli, ele é aquele que vai bater firme. Tira a cruz, tira isso, tira aquilo, né? Só que ele vai um pouco mais radical. A Igreja de Cristo tradicional, ela tem um pouco das ideias de Zwingli. Você sabe que as Igrejas de Cristo mais tradicionais não tem instrumento, é tudo a capela. Então, aí você percebe, não é do nada, tem alguma influência. Que a Igreja de Cristo, que a gente chama de tradicional, ela é bem, assim, ela é quase uma igreja histórica, né? Então, eu acho que sim, com o passar do tempo, esses elementos foram implementados e aí foram se tirando tudo isso. Você tem que pensar assim, que a fé que a gente tem hoje, ela tem muitas influências. Tem influência católica, foi semana passada, tem influências dos reformadores, né? Os mais radicais, os menos radicais. Tem influência até o pleno do Sistema de Jeová, né? Que eles também têm influências de algumas heresias lá do passado. Então, a gente está vivendo, assim, uma influência de muitas coisas, né? Mas é claro que sim, que a partir daí começou a se banir esses elementos. Marcos. Marcos. Ah, desculpe, pode falar, Magalinha. Pode ir, Magalinha. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta, você comentou que o Zwinglo deu uma pisadinha de bola, qual foi a pisada de bola dele? Aham, spoiler, que você quer, né? É com os anabatistas, com os anabatistas, mas aí eu falo, depois você me liga que eu te falo, tô brincando. Engraçadinho. Irmã tem, tem, tem acerto, mas assim, é com os anabatistas, ele tem uma atitude muito radical com eles, mas eu falo na próxima, eu acho que é a próxima aula, né? Mas eu vou falar dos movimentos, eu vou falar, ele persegue os anabatistas. Ah, beleza. Anabatista, quem são os anabatistas? Os rebatizadores. Daí vem o nome. Aí também, só para a próxima aula, então não perca. Tá certo. Ô Marcos, deixa eu perguntar uma coisa, você como teólogo, eu não, não ficou muito claro, o que que você pensa sobre a hoste para a criança? Sobre a ceia? Sobre a, é, sobre a... Eu orientei. Uma ceia, isso, exatamente. Eu orientei, é interessante, você vê que a igreja católica é muito radical com essa questão, criança não põe hoste na boca de jeito nenhum, você tem que fazer tudo. sério, eu acho, eu acho sério, né, você ensinar, a pessoa entender, porque o que acontecia? Passava a ceia aqui, criança, criança era, agora a gente está tendo um procedimento diferente, né, a gente tem o suco separado, por causa da pandemia e tal, mas passava, a mãe dava para o filho, o filho queria, porque era curiosidade, né? Então, eu até então não ligava, aí esse irmão, tinha um irmão, isso sempre incomoda um ou outro irmão, né? E esse irmão me perguntou, eu falei, cara, não vejo problema, aí eu fui, justo na, quando eu estava fazendo a faculdade, caiu esse assunto, mas foi lançado, ó, essa era a diferença entre os dois, aí eu fiquei curioso, falei, gente, que isso, que briga, né, por causa disso? Então, quando eu fui estudar mais, eu percebi que a gente tinha que ter um pouco com esse assunto, aí eu fiz todo um estudo com a igreja aqui, né, sobre o corpo de Cristo, falei, quem é o corpo de Cristo, fui falando da igreja, né, que uma coisa que Paulo fala é que a igreja precisa discernir o corpo o quê? Quem era o corpo de Cristo? Não era só o pão, era a igreja, né? Os corinistas estavam lá ceiando, mas não pensavam, não tinha discernimento, ele não imaginava que a igreja é o corpo de Cristo também. Então, eu falei assim, olha, e ele fala que até pessoas ficavam doentes, eu falei assim, seu filho não tem esse discernimento, precisa ensinar que ele tem que ter respeito pelo corpo de Cristo, né? Então, assim, uma direção que eu dei para a igreja depois de ensinar várias coisas, eu passei isso para a igreja e hoje, assim, eu não vi mais isso, vai levar a linha a sério isso, e foi assim, então, a minha opinião é que tem que ser um assunto mais estudado e ter mais, mais, eu não estou falando que você vai ser um loteiro, né, ou como a igreja católica faz, que vai até enterrar a hóstica ao corpo de Cristo, mas eu acho que você tem que ter esse respeito, sim, né, puxa, é o corpo, a gente está lembrando do corpo de Cristo, então, eu não acho que é um pecado ser uma criança, mas eu acho que a gente pode orientar, sim, eu acho que até, eu lembro, né, que quando eu era católico criança, eu era doido para tomar a ceia, né, do que eu, mas eu tinha que passar, então, eu acho que é importante a gente falar, olha que importante, né, quando você entender a fé, você vai poder celebrar o corpo de Cristo com a gente, tal, mas, não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bom, eu penso dessa forma também, e eu, quando eu estava estudando a Bíblia, eu também falava, eu queria muito tomar ceia, muito, muito, porque tem que ser uma coisa, assim, né, sagrada mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela aula, incrível. Ah, que bom. mais dúvidas aí, irmãos? Ele nem está falando assim, que a hosta sempre grudava na boca, não é verdade? E tinha até aquelas questões, ela não pode mastigar, né, aí a gente fala que mastigava e saia sangue. Isso aí. Olha, alguém me chamou aí, eu não... Eu sou... Eu. Eu que é, Emerson? Emerson. Vai lá, Emerson. Só fazendo uma complementação dessa ideia aí da... da... Ceia para crianças, né, se é certo ou não. Mas, assim, eu mesmo... Eu mesmo era um defensor que não tinha problema e tal, mas pensando pelo lado de quem precisa do sacrifício de... Desculpa, cachorro. Quem precisa do sacrifício de Jesus são os adultos, os adolescentes, pelo menos. Então, assim, a criança, ela já tem... Ela já pertence ao reino dos céus, como diz Jesus, né? Então, ela ainda... Depois que ela... Depois que ela passa para o entendimento do que é pecado e reconhece isso, aí sim, ela precisa do sacrifício de Jesus. E a ceia é justamente a lembrança do sacrifício de Jesus, né? Então, eu acho que pensando aqui agora a respeito disso, eu acho que tem esse... Esse lado... Esse lado... Esse tipo de pensamento, né? Então, assim, a gente poderia passar a noite discutindo se é certo ou não, mas existem alguns porquês, né? Alguns motivos, né? Vamos falar assim, existem alguns motivos que a gente pode colocar e, por causa disso, decidir seguir, né? Com a... A evitar a ceia para as crianças ou não, né? Mas eu acho que a partir desse motivo, né? De o sacrifício de Jesus é para os adultos, os que reconheceram o pecado, então... É, eu vou complementar, eu vou discordar um pouquinho de você e você vai entender. É assim, o sacrifício de Jesus é para todo mundo, né? Porque a criança, ela tem, ela também tem o pecado e Jesus morreu pelos pecados dela. A questão é consciência, né? Quando Jesus fala assim, o reino do céu é das crianças, ele não está falando que a criança é boazinha, ele está falando assim, que a criança, ela depende do pai. Então, assim, a criança depende completamente do pai e ele faz desse coração de uma criança que tem dependência em Deus, né? Então, assim, o pecado, a gente é do pecado de Adão, a gente tem um pecado original. Então, o sacrifício de Cristo também, a Bíblia fala que ninguém vai ao pai sem passar por Cristo, inclusive as crianças. Só que tem uma questão assim, eu concordo com o que você fala assim, não há consciência do pecado, né? Onde não há pecado, não há lei, né? Então, assim, Deus não vai cobrar de uma criança porque ela ainda não tem consciência. Mas Jesus já morreu pelos pecados dela também, então, no final das contas, ela também precisa. Só que ela ainda não tem essa consciência. E aí, a Cê se torna, entra nesse aspecto que você colocou, né? Ela não entende, ela tá, né? Eu acho assim, que pra mim, quando eu estudei isso, eu entendi, né? Quando a percepção minha e que eu compartilhei com a igreja, eu sinto que a maioria entendeu assim, que é um momento muito, muito especial, né? Não é um momento de ficar pensando em pecado, é um momento de reflexão, mas é um momento de, porque Paulo passa e pensa, né? Faz a reflexão e coma. Então, assim, é um momento de gratidão, né? Ó, pensa, eu já vi irmão que eu passei essa semana e não vou tomar da ceia porque eu pequei. Gente, qual foi o dia que não pecou? Porque eu fiz a avaliação aqui, então não tô legal. Não é isso. É memorial. Então, eu acho que por uma criança ainda não ter esse memorial e ela vai ser ensinada, né? Eu acho que ela tá, não faz sentido. Acho que talvez a palavra seria essa. Não faz sentido, né? E talvez você não ensine o respeito que ela tem que ter pelos elementos da ceia. mas é um pensamento, assim, bastante teológico, né? Digamos assim. Entendi. Obrigado, hein? Valeu. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém? Ô, Elie, eu tô vendo seu celular aí e não tô entendendo. Em PDF, as instituições, qualquer instituição. Entendi, entendi. em PDF. Cuidado, hein? Cuidado com o PDF aí. Legal, legal. Depois você lê com calma, sempre fazendo filtros, tá, irmão? De qualquer outro, você pode me perguntar. Ô, Léo, fala aí, por favor, se eu tinha. Então, Marcos, a gente tá estudando aí com você e aprendendo um pouco mais sobre os grandes reformadores, né? E pelo que já foi falado aqui, a gente, o nosso movimento acaba que tem influência praticamente de todos eles, né? Diante disso, eu queria te perguntar, assim, qual é o conselho pra você dar pra quem começa a estudar sobre... Porque, assim, na hora que a gente começa a estudar sobre esses grandes reformadores, vem um tanto de coisa na cabeça, né? Qual que é o conselho que você dá pra quem começar a estudar, né? Sobre Calvino, sobre Otero, sobre Armínio, sobre os anabatistas, que você vai falar, pra que tenha uma fé equilibrada, né? Porque muitos acabam indo pra um ponto, outro pra outro, e acabam se desequilibrando espiritualmente, né? Qual que é um conselho que você daria pra esses que estão começando a se aventurar nessa questão aí? Ó, o conselho que eu dou é o mesmo que os reformadores deram, bota pras escrituras, né? Porque tem muito material. Porque é o seguinte, ó, o arminiano, se você vai estudar o calvinismo a partir de um arminiano, ele vai descer a lenha no calvinismo. Se você vai estudar o arminianismo a partir de um calvinista, ele vai descer a lenha, né? Então, se você quer estudar sobre Calvino, estuda na visão dos calvinistas. Quer estudar sobre Armínio, estuda na visão dos arminianos. E vê aquilo que a Bíblia te diz, né? Eu acho que é um estudo saudável. Eu não acho que pra ser um cristão equilibrado, você precisa estudar profundamente Calvino ou Armínio. Você tem que estudar as escrituras. Se você tem dúvidas sobre salvação, estuda as escrituras. Se você tem dúvidas sobre... Porque esses assuntos de preestinação, a Bíblia fala. Sobre tomar decisões, a Bíblia fala. Então, tem várias coisas assim. Você tem que entender? Eu queria falar pra você o seguinte, essa discussão é milenar. Então, assim, não tem solução. Eu não vejo um calvinista, um arminiano como não um irmão. Ela não é minha irmã, porque pensa nisso. Entendeu? Eu não vou pra esse lado. Então, assim, eu recomendo. É super... Pra mim, tem muitas coisas... As instituições têm muitas coisas bacanas. Então, assim, vale a pena a gente estudar. Mas eu sei, volto pras escrituras. Por isso que é importante a gente ler muito a Bíblia. Porque tudo isso são correntes que vão sair... A origem de tudo isso são as escrituras. Só que lembra, a interpretação humana, ela acaba... O homem, ele é pecador. Ele tem uma tendência pro mal. Então, ele vai pisar na bola. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo pra nos dar o discernimento. Então, assim, não fica desesperado. Não fica achando, não, preciso... Então, vai devagar. Vai lendo. Vai estudando. Algumas coisas que te incomodam. Busca ajuda. Tira dúvidas. Afinal, o padrão é a Bíblia. A palavra final sempre é a da Bíblia. Não é de Calvino nem de Amílio. São das escrituras. Deixou. Obrigado. Vai com carma. Marcos, nesse sentido, nesse sentido, você acha, então, que tem doutrinas que são primárias, né? Ou seja, primárias, elas estão no centro de tudo que a gente acredita. Se a gente pega, por exemplo, indo pra Bíblia, Efésios 4, há um só pai, há um só senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só corpo, e assim por diante. Então, isso é inegociável. A gente não tem o que discutir a respeito disso, né? E tem outras questões que são secundárias, ou seja, não vão determinar e impactar a nossa salvação. Assim, elas não vão mexer a essência do que nós seríamos como cristãos. Você acha, então, que toda essa discussão dessa pergunta que o Léo fez com essas vertentes dentro do protestantismo seriam, então, questões secundárias ou até terciárias, elas não mexeriam com a essência da doutrina cristã conforme a gente encontra na palavra de Deus? Eu acho que 99% sim. Eu acho que a grande diferenciação está em questão da soteriologia, ou seja, a salvação. Se perde ou não se perde. Que aí eu acho, sim, pode ser um instrumento para a culpa ou alguém pode andar muito explicente, né? Mas, no final das contas, talvez não, não influencie. É secundário no sentido assim, se você crer na perda da salvação, ou se você crer que não se perde, se você é um cristão autêntico, você vai ser salvo. Você vai perseverar, você vai... Então, no final, não impacta, né? Ninguém vai chegar lá madeira, você é calvinista ou arminiano? Não vai. Mas, talvez, na maneira de você viver, você pode impactar. Entendeu? Para te explicar isso, eu teria que gastar muito tempo, né? A gente discutir bastante, mas, assim, eu gosto dessa ideia de que há um núcleo duro, né? Coisas comuns que eram comuns para os reformadores. E você vê lá, por exemplo, quando a gente estudar a parte das cinco solas, eu acho que ali é um núcleo duro, somente a palavra, somente Cristo, somente pela graça, porque nós não somos salvos pela obra. A obra é uma consequência, né? Então, acho que todo mundo no final chega nessa conclusão. A obra é importante, então, Tiago fala sobre isso, né? Então, Paulo também. Mas, aquele núcleo duro, ele, acho que a cinco solas vai chegar um pouco nisso, né? Na questão que a gente vive para a glória de Deus mesmo, né? A função nossa aqui não é se glorificar, mas glorificar a Deus. Mas, eu acredito nisso, viu? assim, porque você pensa, é tão dividido, né? É tão dividido que, porque são aquelas coisas periféricas, infelizmente, coisas periféricas acabam dividindo, né? Então, se todo mundo voltasse para as escrituras, né? A gente tem um pouco disso também, tem coisas periféricas que nos dividem de outras pessoas, né? Então, mas, amém, é muita sabedoria, muita forma da sabedoria de Deus. Deus se manifesta de várias formas, mas o núcleo são as escrituras, né? O espírito também para não estar de discernimento. Então, eu vejo assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, acho que não tem isso. Me identifico como Lutero, quando estava estudando a Bíblia, achei que iria apenas ajudar a Igreja Católica para fazer a parte e corrigir os erros. da Cláudia. Eu também, também achava isso. Por aí. Ok. Ah, credo, aqui está falando assim, credo apostólico é bacana para se conhecer dos aspectos centrais da fé. Depois, vocês conhecem o credo? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, não sai da terra. Então, quando vocês pegam aquilo, aquilo não é uma reza, aquilo é uma confissão de fé. Ali tem muito da teologia, né? dos reformadores, porque muita heresia, muita gente falando, ah, eu vim, eu sou, isso é bem antes, tá? Eu sou lá, eu conheci Pedro e eu tive essa visão, Pedro me falou isso. Aí as pessoas começaram a ficar confusas. Então, eles criaram, os discípulos, né? Criaram o credo. O que a gente crê? O credo seria assim, o que a gente crê? A gente crê que Jesus é o filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria e tal. Então, quando você lê o credo, é uma profissão de fé muito importante. Não é só uma reza. Depois que eu me tornei cristão, porque eu fui pensar, puxa, onde é que o credo estava certo? É importante, né? Depois você olha lá que é muito legal. Ah, e quando fala assim, eu creio na igreja, na Santa Igreja Católica, a palavra católica significa universal no sentido de a igreja, por exemplo, a gente tem igreja local e tem igreja universal, que é a igreja que só Deus conhece. São todos os santos, todos os cristãos, né? Que formam parte desse corpo. É um corpo espiritual. O credo se refere a esse, a gente crê em uma igreja universal, uma igreja católica, né? Não na igreja católica que a gente conhece. Cruz credo, Marcos. Cruz credo, né? Legal. Pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai fechar. Mas, se alguém ainda quiser perguntar algo para o Marcos, a gente tem uns minutinhos. mas fiquem à vontade. Acho que a Maria Sueli, acho que ela quer fazer uma pergunta ainda. Pode fazer, Sueli. Maria e o João. Oi. Quando você falou sobre a maior discordância de Guilherme e Caldino a respeito da feia, tem algo a ver nessa discussão dele sobre a gente tomar em caso que a feia como a gente também toma em caso que a igreja católica toma a orça, né? Só o corpo de Cristo. Eu não escutei o final. Ó, você está me falando, deixa eu ver se eu entendi. Você está me falando a diferença não de Zuíngo e Calvino, mas Zuíngo e Lutero. Sim. Porque Calvino e Zuíngo tinham um pouco bem parecido a ideia sobre a ceia. Aí o resto da orça eu não entendi, não consegui escutar. Então, e essa diferença entre a ceia sobre um tomate como um címbio e outro como sagrado, né? E uma igreja católica tem isso, de sagrado, o corpo de Cristo, mas só o padre toma um corpo. É, verdade. Então, quando foi nessa, foi a partir dessa reforma protestante que passamos a tomar um címbio? Foi. Foi isso mesmo. Então, o que você está me falando, Maria, é que com essa diferença de Lutero e Zuíngo, Lutero ainda tem muito da igreja católica, né? Já Zuíngo falou não. E Calvino ele aprimora. Então, antes era isso mesmo. Tanto é que na igreja católica manter isso, só o padre pode tomar o vinho. Eu acho que você só toma o vinho quando você faz a primeira comunhão. eu lembro que eu era louco pra virar como eu pra molhar a hostia no suco, né? Eu acho que até era vinho mesmo na época, não lembro como é que era. Mas, porque a igreja católica tem essa questão do sagrado, do importante e tal. Então, Zuíngo e Calvino traz mais pro simbolismo, pro lado memorial, né? Então, a partir daí que a gente muda completamente, né? Só que a igreja católica mantém bastante isso. Você está certo. Nós estamos tentando tomar o sangue de Cristo. É, se você não valoriza, como é que você vai tomar o sangue, né? Mas assim, irmãos, é importante, mas também não vamos pro legalismo, né? A gente tem que ter esse equilíbrio aí de saber que é um momento muito importante. Também, o problema é assim, não vamos pro legalismo, mas também não vamos chutar o pau da barraca, né? Vamos ter respeito, pensar, acho que é muito importante. Ô, João, você tinha uma pergunta? Uma pergunta e uma curiosidade. A curiosidade é que o Papa não foi convidado pro churrasco, ele era vegano. É, deve ser. Vegano nada, ele comia muito bem. É, comia bem, mas não comia carne, ele estava se transformando já, era reforma, né? Pois é. E a outra é o seguinte, essa prática de dar ceia todo domingo ou não, você chegou a ver isso mais profundamente? Então, assim, não tem relatos, mas se você vai no Novo Testamento, você vai perceber, assim, que eles se reuniam no dia do Senhor, que era domingo, que é dia da ressurreição, e todos os domingos eles comiam do pão e partiam, né? E faziam esse memorial. Então, assim, eu acho mais, porque é assim, o que acontece? Lembra que eu falei que há um problema da ceia, né? Há toda uma mística, né? Então, algumas igrejas, a luterana, por exemplo, e a grande maioria das igrejas protestantes, ela reserva um dia no mês, né? E é um dia especial, né? Porque elas ainda dão esse valor que eu acho interessante, né? Mas eu acho, assim, que eu vejo mais, se eu fosse falar, mais bíblico, eu vejo assim, todo domingo eles se encontravam e partiam o pão e lembravam de Jesus. Eu já ouvi de gente, né? De uma parte que é uma coisa nova, né? Que a pessoa ceia todo dia, que ela quer lembrar todo dia sobre Cristo. Então, já extrapola, né? Então, eu acho que a visão que a nossa igreja tem, eu acho bem bacana. Eu acho que reflete mais ao que o Novo Testamento fala, né? Eles reunirem todos os domingos para cear. Eu só acho que o problema que a gente tem que trabalhar é de não ser uma coisa banal, né? Porque, assim, no meu ver, na igreja, a gente tem que concentrar. Até quando alguém vai fazer a ceia, ela tem que ter, sempre trazer a memória a Cristo, né? Porque o que Paulo fala que quando nós ceamos, nós estamos proclamando a ressurreição de Cristo. Que ele vai voltar, a volta de Cristo. não pode ser de maneira banal, a pessoa faz, tanto que isso, né? O problema da gente fazer todo domingo é que pode, talvez, gerar isso. A pessoa perde esse... Ela se aliena um pouco. Mas eu acho bem bíblico fazer todos os domingos, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais na questão da ceia, né? Quem for fazer, entender a importância da ceia, chamar os irmãos. Não é o momento de ficar pensando em pecado, pedindo... É o momento que você pensa no pecado, você pede perdão a Deus, mas é o momento de celebração e de memorial de você celebrar, né? A ressurreição de Cristo. Então, assim, não sei se eu te respondi, mas eu não vejo problema com isso. Eu acho que as igrejas fazem uma vez por mês porque elas querem manter esse sentido. Talvez é uma ferramenta que eles encontraram pra manter essa sacralidade da questão, sabe? Colocar mais... Chamar os membros pra ter mais santidade, digamos assim, né? Mais consciência na hora de cear. Uma coisa que eu acho muito legal, muita questão... Quando eu tive contato com a primeira vez na ceia na Igreja de Cristo Internacional, eu participava da congregação cristã no Brasil e a ceia da congregação cristã é uma vez a um ano. No final do ano, representando realmente o dia da ressurreição de Cristo. e quando eu vi a questão da... Enfim, sobre a questão do dia do Senhor, né? Não ser destinado apenas uma vez a um ano e como eu vi a questão também da intimidade, né? Todos compartilhavam sobre a cena. Isso era algo tão transformador na minha visão porque eu tinha essa mente medieval, como era muito pregada, né? Onde eu participava, de que eu era um forte candidato para o inferno. Se eu não morresse no dia legal. Então, eu passei durante muito tempo na minha vida nessa perseguição e quando eu tive esse contato com a ceia é algo tão íntimo, tão constante, né? É uma coisa que é realizada não só, né, para pedir perdão aos pecados, quando eu tive compreensão disso de maneira profunda, isso foi libertador para mim. Eu lembro que a minha primeira ceia na igreja eu emocionei, chorei pra caramba. E eu... Tá, legal. Assim, eu... Foi libertador porque eu tive a noção de que eu estava ali de fato por conta de Cristo, sacrifício de Cristo, entendendo realmente a graça. Uma coisa que eu nunca compreendi enquanto eu estava fora, enquanto eu não tinha estudado a vida, né? E, enfim, só fazendo esse ponto porque eu acho que é muito importante como você mesmo frisou, Marcos, a gente entender bem a ceia. Isso não pode cair realmente numa rotina e ficar banalizado. Eu acho que é algo que realmente, como outras pessoas que enxergam, por exemplo, eu tenho uma vida com o Marlo e o Leonardo e o Marlo se tem que fazer de trabalho meu. ele me perguntou e se foi um antioce, ele estava me perguntando como é que é a questão da ceia. E como que é a ceia lá nessa igreja? Eu falei, né, que é todo domingo, falei que sobre a questão, né, da memória do Cristo, porque ele veio de uma igreja e acreditava justamente nessa... que é o nome da palavra? Transubstanciação. Transubstanciação. Uma palavra bonita, hein? aí ele perguntou como que é, falei que era toda a memória e tudo mais e ele... Ah, bacana, eu acho legal esse ponto de vista. Mas eu ainda pretendo fazer um estudo mais específico sobre que eu poder ajudar. Aí, Marcos, por favor, vem de uma coisinha da minha que falou, se puder. Eu tenho um estudo que eu fiz aqui. Eu vou te passar de novo, viu, Lucas? Só deve ter faltado que eu já passei aqui. Mas eu posso mandar depois se alguém quiser. Eu queria só lembrar um pouco antes de terminar. Isso pra gente, por exemplo, eu que tive um passado católico, a ceia pra mim teve assim, foi uau, cara. Eu achei demais porque você passava a bandeja pra todo mundo, você pegava. Gente, que acesso, né? Foi um acesso ao corpo de Cristo. Então, isso pra mim, não sei se você sabe, a minha história já contei, eu fui batizado em um dia. Eu comecei a estudar a Bíblia de manhã e fui batizado no final da, quase uma noitezinha. Mas o Marcelo, meu irmão, ele falava tanto, ele foi, ele tem mais ou menos uma semana antes de ser batizado, uma semana a mais, mais velho do que eu. Mas eu lembro que o Marcelo, ele tinha participado de um culto, ele falava, rapaz, passa a ceia. E eu lembro que a experiência que eu tinha, eu até senti o cheiro do suco de uva. Ele falou, tem suco de uva, Marco? Passa um pão. Eu falo, cara, que igreja diferente. Então, assim, para você ter a ideia de como, para quem, né, teve um passado católico, não sei a maioria, como que a ceia é importante. Então, para mim é legal falar desse assunto. Legal, então, pessoal, chegamos aqui nove e meia. Queria agradecer aí a participação de todo mundo, de fato, de a gente poder estar passando juntos esse tempo à noite. Agradecer ao Marcos, está sendo muito legal, Marcos, acho que isso está nos ajudando bastante a entender muita coisa, ter essa visão geral, desmistificar também várias coisas. Então, quero muito te agradecer pelo estudo aí, pela dedicação, pela preparação, acho que está sendo bem especial mesmo. Mais uma vez, queria te agradecer e lembrar de a gente estar de volta aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Para a penúltima aula. Para a penúltima aula. Muito obrigado, gente. Ótima noite. Boa noite, gente. Obrigada, Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.